Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aulinha de estudos sociais. Bom, nossa aula hoje está bem cultural. E por quê? Porque nós hoje iremos falar um pouquinho sobre folclore. Isso mesmo! O folclore é comemorado no dia 22 de agosto. O folclore significa tradição popular, ou seja, é folclore todas as manifestações de cultura popular. Nós temos entre elas os mitos e as lendas, que daqui a pouco nós vamos ver algumas, que são, por exemplo, o Saci, a Yara, a Vitória Regia, o Boi Tatá, o Bumba Meu Boi. Nós temos também cantigas de roda e canções, como, por exemplo, Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Nós temos também alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Nós vimos essa musiquinha em matemática. Nós também temos as festas populares, como, por exemplo, o carnaval. Nós temos jogos, que temos a amarelinha. Já brincaram? É muito legal. Temos também os ditados populares. O que são ditados populares? O papai e a mamãe já devem ter ouvido com certeza. Esse ditado aqui, filho de peixe, peixinho é? Existem vários ditados para várias situações. Pergunta aí para a mamãe se ela conhece algum ditado popular que já foi dito para ela. Perguntou? E aí? Pergunta para a mamãe, pergunta mais. Pergunta para o papai, para a vovó, para o vovô. Eu tenho certeza que a vovó e o vovô têm muitos ditados para contar para vocês. Agora, a tia vai deixar para vocês mais um Momento Folclore. Só que, dessa vez, vamos entrar no mundo do folclore e aprender um pouco sobre os mitos e as lendas. Vamos ouvir duas historinhas muito legais. E eu tenho certeza que vocês irão adorar. Beijo! Olá, meus amores. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Folclore. Vamos agora começar o nosso Momento Folclore um pouquinho diferente. Como nós vamos contar uma história, nós vamos cantar a nossa musiquinha da história. Vamos lá? E agora, minha gente, uma história vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. E agora, para ouvir a história, você precisa fazer silêncio, para que a tia conte e você possa ouvir direitinho. Vou pegar o meu livrão da Semana do Folclore. Olha só que legal! Nele, nós vamos conhecer várias histórias. Vamos começar? Eu acho que eu estou muito ansiosa para começar com a nossa primeira lenda, que faz parte do nosso folclore. E vocês? Vamos ver qual é? Olha só! Quem é essa? É a Iara! Vamos aprender e ouvir um pouquinho do alemão da Iara? A tia valeu para vocês. Nas profundezas do rio, em um lindo palácio, vivia a Iara. Seu nome significa Moça das Águas. Ela tem uma linda cauda que a ajuda a nadar. Os animais marinhos adoram enfeitá-lo. Ela ajuda os animais a cuidar das águas, jogando fora todo o lixo. Quando sua família de peixinhos está em perigo, ela logo se põe a cantar o lar. E o seu canto enfeitiça os pescadores, fazendo com que eles vão embora. À noite, vai caindo e já é hora de Iara ir dormir. Antes de dormir, Iara canta para alegrar os peixinhos e dar boa noite. E aí, Iara, que linda! Uma sereia é metade humana e metade peixe. Essa é a nossa primeira lenda folclórica. Vamos ver a próxima? Olha só! Sabem quem é esse? É o Saci Pererê. Olha que bonito! O seu gol está sempre em sua cabeça, porque ele dá poderes especiais. Ele está andando no seu redemoinho. Olha que legal! Vamos ouvir um pouco a história do Saci Pererê? No meio da floresta, vive o Saci Pererê, vestido com um suspensório e pulando em uma perna só. Ele adora brincar com os bichos da floresta. Seu gol vermelho lhe dá poderes especiais, como transformar suas pernas em redemoinho e conseguir correr mais rápido do que todo mundo. Ele adora fazer travessuras com os animais das florestas. Quando o caçador entra na floresta, o Saci está sempre pronto para salvar seus amigos. Todos na floresta adoram o Saci, mesmo com tantas travessuras. Olha que lindo o nosso Saci! Viu? Ele, assim como uma outra lenda, que é a lenda do Curupira, nós aprendemos que o Saci protege seus amigos, mesmo fazendo muitas travessuras. A tia agora vai fechar o nosso livro, porque eu vou deixar outras histórias para o final. Você vai conhecer mais histórias na nossa próxima aula, na Aulinha de Ciências. Um beijo! Tchau!